No mês do folclore a gente traz histórias e relembra a importância da cultura sergipana. Uma das manifestações folclóricas tradicionalmente conhecidas no Nordeste são os bacamarteiros. Os grupos levam uma arma de cano curto e largo, o bacamarte, que é disparado através de cargas de pólvora seca. Um dos grupos mais tradicionais de Sergipe é o batalhão de bacamarteiros de Carmópolis, que desde o final do século XVIII mantém viva a tradição e a cultura sergipana. Os negros tinham um dia de folga e eles brincavam o dia de São João, louvando ao santo. Selma Souza para o Boletim Jornal da Peripê. Legenda Adriana Zanotto